Rapaziada, vamos lá, velho, vamos fazer aquela playzada de aldão da massa, mas antes de tudo, eu acho que eu vou pôr um avançar aqui, cara, quem quiser ver os emblemas são esses que tá na tela e só dá ali e jogar o bangas. Bora, rapaziadinha, bem-vindos ao Bingabonga Legendada. Vou comprar botinho aqui, deixa eu ver contra quem eu tô, tô contra um borg, velho, ó o famoso seu cuca, é eu, é ele, ele é o seu cuca, rapaziada. É o seu cuca, mas tá bom, vamos lá. Vamos aproveitar que agora tá mais fácil estacar com o aldão da massa, né? A gente consegue estacar rápido, né? O borg tá no mid, olha que coisa boa. Olha que coisa boa, o bom desse emblema é que ele ajuda o aldo a farmar rapidão. Ai, caramba, que saco. Minotauro tá subindo aqui por algum motivo que eu não... Tá bom, parou de subir. Esse aqui vai ir no soco normal. Ok. Esse é pra farmar o mid, não vou fazer essa botinha não, vou fazer a de defesa. Tá bom, ele usou o smite, eu errei. Estunei? Agora eu vou correr, vou correr. Mas antes daquela... Deveras estacar da marota, né? Pô, tá maluco? Eu vou começar com a defesa, rapaziada, mesmo. Aqui, ó. Fazer já o 2 colar de mana. Bem que aqui também dá, né? Aqui também dá, pô. Eita, nível 4, dá pra eu ir base agora. Qualquer coisa eu volto na ult. Pegar uma carona com aquele borg, porque eu não tô afim de perder, né? Tô nem um pouco afim de perder meus minions. Se eu fosse o mid eu quitava, tá maluco, pô? Preciso estacar o mais... O máximo que eu conseguir. Mas tem... Pior que tem uma galera que não entende isso, né, bicha? Não, deixa eu dar o last hit, mano. Bom, tá bom. Eu não vou aguentar, não. Se não é um minotauro. Caraca, tem minotauro lá? Que legal, velho. Mamei. Tá bom, tá bom. Tá bom, eu não aguentei não, mas eu volto na minha ult. Vá, vamo lá. O seu cuca vai mamar. Seu cuca, filha da mãe. Conseguiu sair com vida ainda, cara. Caraca. Vou farmar o que dá pra eu farmar, rapaziada. O Borg, querendo ou não, já tá ignorante, né? Suas palavras não fazem sentido. Fale com seus punhos. É. Finalizar logo aqui. Caraca, que maluco chato. Não sai daqui, velho. Vou lá pra aquele mid lane. Será que dá? Não dá não, mano. Tô sem me avançar pra voltar. Vou deixar ele descer, então. Já posso. Vou pegar uma carona naquele palma. Será que ele toma? Toma nada, então. Vou pegar esse mid. Aprela. É Clean Wave, então toma. Oh, internet. Calabora, internet. Mano, se o Cecilio conseguisse tacar assim fácil, que nem o Aldo, se o Cecilio seria o meta absoluto? Seria, cara. Pior que seria, mas o Aldo melhorou agora, porque... Porra, é. Quero conseguir sair com vida. Quero tapirma, bicho. É o Aldo da galera, não tem jeito. Fazer logo esse cinturão, bro, porque... Não vou mamar. Ô, Bel, tô na paz de Deus aqui, mano. Nossa. Vamos ver o dano que ela vai tomar. Nossa, ainda causei muito dano. Enquanto isso, pelo menos a Melissa tá levando o bot, velho. E aí, já nós pegamos 200 stacks e tá fluindo, rapaziada. É, mas é assim que funciona, Davi. Sempre que a Mutum lança skin nova pra algum herói, ele vai tomar buff. Por quê? Porque a empresa quer vender. Não tá vendo não? Que o Win acabou de tomar um buff, a Fanny tomou um buff. Por que será? Tá ligado? Então, fica forte. O herói que a empresa quer que fique forte. Basicamente, esse é o Bangas, cara. Eu vou levar esse top logo, mano. Já pegamos 200 stacks, beleza. Era pra ter pegado antes, mas... A nave tá meta? A nave é forte, pô. Começar a farmar jungle também, já. Pô, galera. Limite, velho. Vocês não sabem o limite de vocês, não? Tô estacando o máximo que eu posso aqui, velho. Então, esse bot. Fica aí, Melissa. Fica aí, Melissa. Fica aí, Melissa. Não, fica no mid. É. Tentei, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá pra levar a torre, é o que importa. Passando lá embaixo, você se enferrou. Tá bom, pegar logo os 300 stacks. Bora, Aldão. Bora, Aldão. Vou entrar umas porrada, meus parceiros. Hora de morrer. Acabou usando a ulti atua, mas tá bom, danado. Pegamos 300 stacks? Já, já, já. Vamos pra 400, então. Onde eu olho e vira fight, cara? Onde eu olho e vira fight? Onde eu olho e vira fight? Tá, os caras estão sem tanque, já. Deu nada, maluco. Volta full life, cara. Esse banguinhos é impressionante, né? O ranking, tô mítico, mano. Joguem informação pro time. Cara, acho que o peito bruto pode dar bom nele, né? O novo peito bruto foi bufado, não foi? Tá, você ignorou meu comentário? Eu não vi. Ai, tô vagando. Eu não vi, não. E agora que ela vai receber a skin da Titan Titan. Sei que Lia vai receber... O quê? Que? Não dá nem tempo de reação, velho. Tem Lunox, né? Será que eu já aguento com esse Balmond, velho? Ele corre, ele corre. Ele é um bunda mole. Eu vou ficar com ele aqui. Eu aguento porrada. Você também aguenta. Nós podemos ficar aqui até amanhã. A diferença é que eu tenho mobilidade. Nhao. 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 Não vamos, então. Não vamos, não. Eu ainda consegui pegar o soco, mas o time não conseguiu trabalhar em volta disso. Olha a vida dele. Olha a vida dele. Olha a vida dele. Olha a Lorde da Vixão aqui. Não tem dano. É nada. Ah, não, mano. O maluco não para de regenerar vida, cara. Bora, rapaziada. Ainda não pegamos 500 stack. Caraca, estamos frouxos. O que é, Alex? Vai virar fight? Vocês me chamaram? Eu vou buscar. Não quero saber de nada. Vou buscar. Ah, beleza. A Hanabin vem ter de nascer logo agora. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu usei o egg dela. Ó, o importante é dar cal, ó. Putborg. Edge de Hanai. Epa, Hanai mamou, velho. Time bom. Time bom. Nunca critiquei. Bora, bora. Eu acredito, time. Eu acredito. Eu acredito no GG, hein? Eu acredito no GG. Cadê a Melissa? A Melissa vai levar o top. Não. Vai, time. Vai, time. Foca a torre. Foca a torre. Foca a torre. Torre, Melissa. Foca a torre. Que porra. Eu só quero que vocês botam na torre. Vocês estão levando um por um. Que isso. Vocês querem kill mesmo. Tá bom então. Então vocês é bom, né? Então vocês é bom para levar a torre, né? Bom. Rapaziada, a partidinha foi clean, tá, velho? Foi divertida essa partida. Sai isso aqui, Alex. Alex tá aspirando. Partidinha foi clean, tá, cara? Consegui me farmar legal? Tipo, a gente morria, mas a gente pegou um dano. Peguei um prata merecido, né? Mas o dano tá mais usável do que antigamente. Então, caso você queira um soldado que dê um mate com dois socos, dependendo do herói inimigo lá. Ah, eu espero, espero, ó, tô lendo o chat ali. Eu recomendo o Aldão que tá bacana, velho. Claro que tem soldados melhores, mas... Paz! Paz! Paz!